Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questão da FUVEST 2022. Vem aqui comigo. Uma empresa construiu um poço para armazenar água de reuso. O custo para construir o primeiro metro foi de mil reais. Então vou botar aqui. O primeiro metro custou mil dinheiros. E cada novo metro custou 200 reais a mais do que o imediatamente anterior. Então o segundo custou 1.200. O terceiro custou 1.400. E eu já vou parar por aqui. O que é isso? Isso é uma PA. Onde o meu A1, que é o meu primeiro termo, vale 1.000. E a razão dessa PA vale 200. Tudo bem? Se o custo total da construção... Opa! Custo total da construção é a soma, não é? Então a soma ficou 48.600 reais. Tudo isso aqui é dinheiro, né? Ele quer saber a profundidade do poço. A profundidade do poço... É só você pegar aqui, ó. É a quantidade de metros total, né? Ele quer... Prestem atenção. Ele quer saber o número de metros. Vamos supor que você somou 1.000 mais 1.200 mais 1.400. Só isso. Qual é a profundidade do poço? 3 metros. Por quê? Porque você somou 3 termos. Cada termo da nossa PA significa 1 metro a mais na profundidade do poço. Então o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o número de metros do poço. Tudo bem? Vamos usar a fórmula da soma. Qual é a fórmula da soma? É o primeiro mais o último, vezes a quantidade sobre 2. Maravilha. Olha o N aqui que eu quero calcular. Beleza? Eu não sei quem é esse AN aqui. O AN é o valor do último metro perfurado. Eu não sei. Mas eu sei que o AN é o A1 mais N-1 vezes a razão. Quem é o A1? 1.000 mais N-1 vezes 200. Então eu vou resolver isso daqui e vou substituir lá na equação. Vem aqui comigo. Aqui vai dar mais 200N menos 200. Se eu fizer a conta com esse 1.000 e com esse menos 200, vai dar 800. Quem é 800 mais 200N? É o AN. Então eu vou substituir ele aqui. Quem é a soma? 48.600. Quem é o A1? 1.000. Quem é o AN? Ele é 800 mais 200N vezes N sobre 2. Olha que legal. Galera, agora a gente vai fazer conta. Parece que está bem atenção aqui numa coisa. Olha só. Eu vou, por exemplo, aqui dá 1.800, né? E aqui é 200N. Eu vou dividir essa galera por 2 para poder simplificar esse 2 daqui, né? Então vai ficar 48.600 é igual a 900 mais 100N vezes o N. Pronto. O meu 2 sumiu. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. 100N² mais 900N. Passa esse número grandão para o lado de lá. Ele vai passar negativo, né? Menos 48.600 é igual a zero. Todo mundo aqui é passível de ser divisível por 100. Simplificado por 100. Então eu vou simplificar. Aqui vai ficar N² mais 9N menos 486. Agora a gente tem que resolver isso daqui. Vem aqui para cima comigo. Eu vou trazer essa equação aqui para cima para ficar com mais espaço, ó. Mais 9N menos 486. Aqui você tem duas opções. Ou você faria isso daqui através de Bhaskara, ou você faria através de soma e produto. Nessa altura do campeonato, como você está de frente para uma prova, você já estudou o ano inteiro, ou uma boa parte do ano, para essa prova. Se você treinou resolver por soma e produto, tudo bem. Se não treinou, não há tempo para isso. Então faz Bhaskara mesmo. Vai ficar um número grandão, mas vai dar um resultado bonito. Vou dizer para você qual é. Aqui vai dar menos 27 e 18. Esse produto aqui dá 486 e essa soma aqui dá menos 9. Então dá esses dois valores. Quem é N? É a quantidade de metros do poço. Então eu não posso ter menos 27. Então esse aqui não serve. Então a quantidade de metros do poço é 18. Está aqui, ó. Letra B de Briófita. O que difere uma resolução da outra é a maneira com que você, nesse ponto, acha as raízes. Está legal? Tem gente que faz na mão, né? Vai somando na mão, no desespero, não sabe a fórmula. Vai somando na mão. Vai acertar? Vai. Se não errar alguma continha no meio do caminho. É arriscado. Tá bom? Espero que você tenha entendido. A gente se vê numa próxima. Um abraço.